Para o território? Zona C capturada Os inimigos pegaram a Zona P Os inimigos pegaram a Zona A Zona B capturada Vocês estão com a vantagem das zonas Zona C perdida Você capturou a Zona A Vocês estão com a vantagem das zonas Zona B perdida Você lutou como um titã do primeiro pilar Você capturou a Zona C Vocês estão com a vantagem Zona A perdida Zona C perdida Eles dominaram tudo Peguem as zonas de volta Zona B capturada Música Zona C Zona A capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Zona A capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Zona B capturada. Vocês estão com a vantagem. Zona B perdida. Zona B capturada. Vocês estão com a vantagem. Zona A capturada. Que domínio. Vocês tomaram elas. Agora segurem. Zona C perdida. Zona C capturada. Está tudo dominado. Mantenham a pressão. Zona B perdida. Zona B perdida. Zona B perdida. 3 minutos. Você está ganhando. Continue firme. Zona C perdida. Zona B capturada. Vocês estão com a vantagem das zonas. Zona A perdida. Não gastem toda essa munição de uma vez só. Zona A capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Vitória iminente. Vitória iminente. Você lutou como um titã do primeiro pilar. Zona A perdida. Zona C capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Vitória bem lutada. Você lutou por aquelas zonas como um demônio. Me apresente os seus amigos. Preciso de mais gente como você.